Fazer leis, essa é a função do poder legislativo, aqui está se abrindo mão da função do poder legislativo que é produzir o arcabouço legal deste país e aqui neste dia nós estamos mostrando o compromisso nem de todos, mas o compromisso desta casa com a população em situação de rua de assegurarmos o atendimento multidisciplinar, de assegurarmos o direito a uma existência digna esta casa já aprovou um projeto chamado Júlio Lancelotti que dedica a sua vida a acolher as pessoas em situação de rua por isso nós estamos aqui sim, é aprovando leis e fazendo e trabalhando para que as leis sejam cumpridas aliás, foram as próprias leis que asseguram a própria democracia